Só morro se a Kali vier, mano. Vou fazer a defesa pra Kali. Nossa! Ajuda o cara! Ele tá tankando, velho! Ajuda o cara, velho! Ajuda o cara! Você tá full life! Olha isso! Olha! Olha lá! Olha! Nossa! Mano do céu! Olha a Maze jogando, mano. A Mose. O Mose. Sei lá. Meu Deus! Mano do céu! Esse cara... Olha lá! Oh! Oh! Oh!